Teve início em Varginha o Congresso Internacional realizado pelo UNES. A proposta deste ano é discutir a inteligência artificial. Nossa equipe esteve por lá. Olha só. O Teatro Capitólio ficou lotado para a abertura da 10ª edição do Congresso Internacional do UNES. O UNES está na 10ª edição desse congresso, é um congresso internacional, onde nós temos delegações de outros países, temos a participação dos nossos alunos, dos alunos de fora, dos alunos de outras instituições aqui do Brasil. E aqui, além de palestras, eventos, eles também têm a oportunidade de apresentar trabalhos científicos, tanto os alunos da graduação quanto do mestrado. Esse ano, o tema escolhido foi Moldando Carreiras na Era da Inteligência Artificial, pensando na adaptação que o mercado de trabalho precisa passar, principalmente levando em consideração as novas tecnologias. E é muito importante trabalhar a inteligência artificial em todos os âmbitos, em todas as áreas do conhecimento. Durante essa semana, com a temática Moldando Carreiras na Era da Inteligência Artificial, nós iremos trabalhar palestras, workshops, mesas redondas, atividades culturais, para entender essa relação máquina e humano. Treze países vão estar presentes. A Mary é uma das alunas intercambistas. Em inglês, perguntei para ela qual a importância de participar de um congresso como esse, em outro país. Ela me respondeu que a oportunidade é incrível e que se não fosse a universidade, talvez ela não estaria no congresso. Ela também me contou o que está gostando do povo brasileiro. Isso porque ela acabou de chegar. O Jailton é psicólogo e psicanalista, mas também possui um podcast. E um dos episódios é justamente sobre a inteligência artificial. A gente sabe que as máquinas, os algoritmos, eles leem certos padrões. Mas esses padrões que a gente pode afirmar, a tecnologia não é nem boa nem má, mas uma coisa que a gente pode afirmar é que ela tem certas direções. Olha, parabéns para o Grupo Unis. Eu sou...